E essa vai para todos os vacanhos monicanos no nosso Brasil Vem descendo, vem trabalhando e assim diz o louco doi Vaqueiro desce pegado com a mão no protetor Batisteira tá do lado ajudando o puxador E na parte não vai na outra, é valeu boi Vem descendo, vem trabalhando e assim diz o louco doi Vaqueiro desce pegado com a mão no protetor Batisteira tá do lado ajudando o puxador Na parte não vai na outra, é valeu boi Acabou, vaqueiro bom na teta e vai bolando Ta do bodочinho vai fazer valor, ruga de sair com o trapel na mão E diz, eu já conheço, sem que não pode faltar E uma picanha, bem godo em um litro de ouro e pá Batisteira tá do lado ajudando o puxador Vai fazer valor, ruga de sair com o trapéu na mão E diz, eu já conheço, sem que não pode faltar E uma picanha, bem godo em um litro de ouro e pá Pra botar pra cora E com a picanha, bem godo em um litro de ouro e pá Pra botar pra cora E com a picanha bem gorda e um litro de ônibus E o mar de reira, divulgações Vem a pegada de chão Vem da sendo meu vaqueiro Vem da sendo, vem trabalhando e assim desculou com dor E vaqueiro dá-se pegado com a mão no protetor Batisteira tá do lado ajudando o pujador E na parte não vai dar o terra não foi Vem da sendo, vem trabalhando e assim desculou com dor E vaqueiro dá-se pegado com a mão no protetor Batisteira tá do lado ajudando o pujador A parte não vai dar o terra não foi e acabou Vaqueiro bom da festa e vai rolando o bolo do chão Vai fazer valer o lugar de sair com o trapéu na mão E disso eu já conheço e sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda e um litro de ônibus Vaqueiro bom da festa e vai rolando o bolo do chão Vai fazer valer o lugar de sair com o trapéu na mão E disso eu já conheço e sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda e um litro de ônibus Vaqueiro bom da festa e vai rolando o bolo do chão E com uma picanha bem gorda e um litro de ônibus Vaqueiro bom da festa e vai rolando o bolo do chão E com uma picanha bem gorda e um litro de ônibus E com uma picanha bem gorda e um litro de ônibus Cadeira amarela, vinho balotado e todos os motivos pra me ver Eu não sou diferente a cerveja gelada da doce e amarga por você Cada gol que o meu que me pega é mais uma pedrada do meu coração Quando o vinho jogou acabou e minha lágrima tava sorrendo no chão Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama E ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Alô Juliana Cadeira amarela, vinho balotado e todos os motivos pra me ver Eu não sou diferente a cerveja gelada da doce e amarga por você Cada gol que o meu que me pega é mais uma pedrada do meu coração Quando o vinho jogou acabou e minha lágrima tava sorrendo no chão Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama E o mar perreira, divulgações, a sua potência do Tocantins Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama E não esqueça nunca, sempre eu vou te amar Ah, agora é só eu e você E o mar perreira, divulgações, a sua potência do Tocantins Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei soando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei na hora Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você eu não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou lhe dizer Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não importa o tempo mais eu vou te amar E não esqueça nunca, sempre eu vou te amar E não importa o tempo mais eu vou te amar Agora é só eu e você Ô Rovão Mineiro Vilmar Ferreira, divulgações O Podência do Tocantins Alô, meu raqueiro, Raio Super Rãs, velho Essa é diferente, viu? Ninguém paga as minhas pontas, mesmo eu quero é porroçar Hoje eu vou amanhecer um dia pra galega pra beijar, beijar, beijar E me falando em meu nome, cara feia pra minha fome E hoje eu vou dar virão, que tem que ser a praxe A Galegona da Raju, bancando tudo Eu tô no fluxo, dação da S.O. Absolut E hoje eu luxo, que hoje eu luxo A Galegona da Raju, bancando tudo Eu tô no fluxo, dação da S.O. Absolut E hoje eu luxo, que hoje eu luxo A Galegona da Raju A Galegona da Raju A Galegona da Raju A Galegona da Raju A Galegona da S.O. Absolut Tem nome de Bonitinho, não é porroça? Vilmar Ferreira, divulgações A Galegona da Raju A Galegona da Raju A Galegona da Raju E ninguém paga as minhas pontas, mesmo eu quero é porroçar Hoje eu vou amanhecer o dia pra Galegona Beijo pra beijar, beijar, beijar E me falando em meu nome, cara veio pra minha fome E hoje eu vou dar virou E se tem hora pra voltar A Galegona da Raju A Galegona da Raju, bancando tudo Eu tô no fluxo, dação da S.O. Absolut Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo A Galegona da Raju A Galegona da Raju Bancando tudo Eu tô no fluxo, dação da S.O. Absolut Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo A Galegona da Raju Bancando tudo Eu tô no fluxo, dação da S.O. Absolut Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo A Galegona da Raju É na pegada do monte Filmar Ferreira Divulgações Impotência por Tocadinhos Filmar Ferreira Aô, meu vaqueiro, Ramon e Raninha São Vitória de Rio A Galegona da Pagela do Monteiro, menino Filmar Ferreira Já está no meu caminhão, caixaça e paredão O moleque roubou no jão e é pra lá que eu vou O rap é para a boiada e o caseiro na paz De louco tô chamando a senha pra não dar erro Preparar bateiro Pra dar tombo no goi quando fazer a volta Preparar bateiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Um litro de dedo pra ver a carta bebendo E parra de vanteiga até a melhor vida Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações Opondência por Tocantins Rasta no meu caminhão, caixaça e paredão Mulher pra roubou no jão e é pra lá que eu vou O rap é para a boiada com o caseiro na paz De louco tô chamando a senha pra não dar erro Preparar bateiro Preparar bateiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Preparar bateiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Um litro de dez pra ver a gata de vento E parra de bateiro É a melhor vida Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Não vou continuar Ou frightened Ai Não amou para mim não Você tava mentindo Diga logo que não me amou E que não gostou de mim E não sente amor bom E quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim E mais não gostou de mim E não sente amor Me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não amou para mim não Você tava mentindo Você tava mentindo Me pare e me risca de amor Será que era do monte Obviamente o meu erro é diferente E não tem você passeando E não tem você passeando sem roupa Na minha mente Me fode Me fode Me fode Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórias Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórias Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórias E mais na pessoa que eu viro Depois que eu viro Me fode Me fode Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórias E mais na pessoa que eu viro Depois que eu viro Me fode Me fode Segura os corações Segura os corações Que o Milano Monteiro chegou Menino E carro de apaixonado Tem que ter o som E pra chegar no calçadão E abrir o som E tomar uma geladinha Descantando o som E carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja E abri o som E toda a galera parou Pra ouvir meu som E a turma do calçadão Se ligou no som E carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou o cara gritando Quer vender o som A polícia bojeitando E mandou de ligar o som Todo calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou o cara gritando Quer vender o som E a polícia bojeitando E mandou de ligar o som Todo calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja E abri o som E toda a galera parou Pra ouvir meu som E a turma do calçadão Se ligou no som E carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou o cara gritando Quer vender o som E a polícia bojeitando E mandou de ligar o som Todo calçadão Estava ligado no som . Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou o cara gritando Quer vender o som E a polícia bojeitando E mandou de ligar o som E todo calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som O que ama seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu luz e sombra não coloque O seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples mais bonita fica Andas pulseiras e brincos pra crer E você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o cara, você muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com a teu artificial E não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã E eu nasci seu homem e vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Essa vai pro meu vaqueiro Eita meu pai velho Antônio Sérgio Chá Alô meu compadre e tudo bilionário Tamo chegando em Natal Vamo fazer barulho viu Eu vou te levar para dançar o corró E levantar poeira, a samponeira, arranjo o nó Eu vou te levar para dançar o corró E levantar poeira, a samponeira, arranjo o nó Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinho Eu vou te levar para dançar o corró E levantar poeira, a samponeira, arranjo o nó Eu vou te levar para dançar o cor E levantar poeira, a samponeira, arranjo o nó Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na maceta, daqui eu vou na botadinha Vem na pregada do Monteiro, meu raqueiro Eu conheci uma americana lá na Bahia Ela falava comigo, eu não entendia, né? Na minha cabeça ela só queria posar E não deu o teu como, eu me chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Para o chiquinho! É diferente! Na minha cabeça ela só queria posar E não deu o teu como, eu me chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim E não deu o teu como, eu me chamei pra dançar E não deu o teu como, eu os vivi E não perde todo Brasilстinho E não tremendo.. Brasilzinha Riozinha ? Riozinha Riozinha V global Henrique Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida as baladas eu sou o fim do rolê Tu brota de toda sagaz, toda formosa a gente faz Te dou um ovo e que tu é pão, é gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 é pro pedido, bote, 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 a gente vai até de manhã Ah, 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 um ovo e gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu pato é o fim da rota Chega jogando um sutiã, tira a calcinha, sapadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 um ovo e gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esconder Se vai ser sempre assim, bebida as baladas eu sou o fim do rolê Tu brota aqui e tu dá, sai mais, toda formosa a gente faz Te dou um ovo e que tu é pão, é gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 é pro pedido, bote, 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 a gente vai até de manhã Ah, 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 um ovo e gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Leva até o fim da rota Chega jogando o sol diante A calcinha, sapadinha, a gente vai, gente vai É teu pedindo, bote, eu voltando A gente vai, gente vai Com o óbvio gostosinho, sapadinha A gente vai, gente vai Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, não chora não Em medo de você ficar pensando nele E pensa em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pensa em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele E se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo E se lembre que eu há muito tempo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E pensa em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pensa em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E se lembre pra ele, não chore por mim E também por mim, e chore por mim E também por mim, você vem Quem tiver sofrendo, que se segure E se lembre que eu há muito tempo Te amo, te amo, te amo, oh Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade E pra mim é você E pense em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pense em mim, e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, e não chore por ele Vamos te parar em música Eu não vim de bodega em produção Eu cheguei no piseiro, vi uma situação A mulher anda louca, turco de copo na mão Sem nem saber o certo, o que eu ia fazer Fui da pinga pra elas, escutei elas dizer Mais, 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 elas partem Mais, 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 mais E a mulher anda louca, turco de copo na mão Sem nem saber o certo, o que eu ia fazer Fui da pinga pra elas, escutei elas dizer Mais, 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 mais Mais, mais, mais Elas partem mais, mais, mais Mais, 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 mais E a mulher ponteiro E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero Eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu tivesse na escuridão Com meu carro na contramão Sem cinto e sem farol Na amargura senti uma na garganta E parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive Alguém que me prometeu também Nunca me abandonar E a certeza que eu tenho É que eu nada sei Quando se trata de amor Ou se trata de amar Eu vou falar um conselho Que eu já passei Não acredite mais no amor Pra não se machucar Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Puxa, fale, vaqueiro E ontem eu tive um pesadelo, eu acordei no desespero Levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu estivesse na escuridão Com meu carro na contramão, sem cedo e sem farol Na amargura senti um lá na garganta E parecido briante, eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive um alguém Que me prometeu também nunca me abandonar E na certeza que eu tenho é que eu nada sei Quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei Não acredito em mais amor pra não se machucar Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Essa é mais uma do Monteiro E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero Levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu estivesse na escuridão Com meu carro na contramão, sem cinto e sem farol Na amargura, senti o nome da garganta E parece duriança, eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive um alguém Que me prometeu também nunca me abandonar E na certeza que eu tenho é que eu nada sei Quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei Não acredito em mais amor pra não se machucar Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa de uma vaqueira o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e o coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e o coração dele quebrou Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Eu não tenho o porquê, que foi eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu tô apaixonado e louco por você Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Eu tô apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida, me deixou Me deixou, me deixou sem saída Eu não tenho o porquê, que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não tenho o porquê, que foi eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Moleque de padrões, a partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não isso é doja, mas Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Volta pra morrer, ó Coloca a tela no meu cavalo E pro meu gibão de couro Com a botinha invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo o meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de meu vinho Quando amanhã é todo dia A arena tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, gente, ó Na vaqueirada tem que ver Mulher pra gente dançar Tem dorinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada Mexe, 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 mexe o rabetão Mexe, mexe, vai quebrando até o chão Mexe, 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 mexe o rabetão Mexe, 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 vai quebrando até o chão Pensa na lavada de swing, que bom, hein Aumenta o som aí Simbora Oh, Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é a minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Alô, Lação Corrozeira Corrozão Lenício Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Top E mexe o rabeto Sobre mim Corrozão Lenício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pensei que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E mora no Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E mora no Tocantins